Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Uma vez Narada Muni foi até os planetas celestiais e passou na assembleia do rei Indra. Indra estava elogiando Mahadeva e ele estava dizendo O senhor Shiva tem três olhos e sai fogo do terceiro olho e tudo mais. Então Narada Muni disse Existe tantos shivas, em cada universo existe onze shivas. Meu senhor Vishnu é diferente, ele não tem o terceiro olho, mas ele sabe de tudo. Então Indra disse Não, não, você não sabe de nada. Vishnu é legal e ele é um avatar, mas Shiva é uma grande pessoa poderosa. Se você acha isso, por que você não vai até lá e pede ao senhor Shiva para lutar com o senhor Vishnu? Então poderemos ver quem é mais poderoso. Então, Indra pensou Isso seria uma coisa boa de fazer. E Indra, Narada e todos os devas foram para Kailasha. Quando Indra e os outros devas chegaram no planeta do senhor Shiva, o touro dele, Nandi, perguntou O que vocês estão fazendo em Kailasha? Aqui é destinado às pessoas que meditam. Nandi tinha muitos poderes e quando ele viu Indra, sabia que haveria problemas. Então ele disse Saia de Kailasha, você é um apreciador das coisas mundanas. Eu não sei o que vocês estão fazendo aqui. Indra respondeu Não, não, eu só vim aqui para ter um darshan do senhor Shiva, sem qualquer motivo. Eu só queria vê-lo face a face. Nandi respondeu Eu sou um astrólogo e posso ver em seu rosto que você tem intenções de criar problemas. Não cause nenhum problema para o senhor Shiva. Ele está meditando pacificamente. Então Indra disse Permita-me entrar, Nandi. E ele foi autorizado. Quando ele entrou, Shiva estava meditando profundamente. Indra foi até lá e orou muito ao senhor Mahadeva. E finalmente Shiva abriu seus olhos. O senhor Shiva disse Indra, por que você está aqui? Há algum problema acontecendo? Eu não acho que você vem aqui para me pedir para lutar com alguém. E Indra disse Devo dizer que só visito o Kailasha para pedir para você que lute, que lute contra alguém. Mas dessa vez não é um demônio. Quem é então? Bem, tivemos uma pequena discussão. Eu e Narada dissemos que você é muito poderoso. Mas Narada disse que o senhor Vishnu é mais poderoso. E Shiva disse Você vê essa Japa Mala que estou segurando? Você sabe o porquê eu estou fazendo isso? Você sabe o que eu estou cantando? Ouvi dizer que você canta o nome de Rama. Então, estou cantando o nome de Rama. E você está perguntando quem é mais poderoso? Se eu fosse mais poderoso que ele, ele estaria cantando o meu nome. Mas isso nunca aconteceu. Eu estou cantando o nome dele. Ah, isso é certo. E isso é descrito nos livros antigos. Mas eu gostaria de ver pessoalmente. Shiva respondeu Por que você quer ver? Eu estou te dizendo. Ele é mais poderoso. E todo o meu poder vem dele. Eu apenas destruo esse universo. E isso é todo o poder que eu tenho. Então, Indra disse Mesmo que você diga essas coisas, eu não acredito. E por que você não acredita? Porque você é tão poderoso Que queimou os fortes que estavam voando no céu. Eu sei o que você está fazendo. Você quer ter algum entretenimento. Então, você vai ter. Quero que você peça a Bicho Karma Que está junto com você E que ele crie uma arma para mim. Eu sou apenas um renunciante. Mas se você quer que eu lute Então, pelo menos, me dê alguma arma. Então, Bicho Karma Respirou ao fundo, meditou E com seu poder, criou uma arma. Era um arco tão grande Que 300 pessoas Não conseguiriam puxá-lo corretamente. Para ele ser arrastado Ele tinha que estar em um carrinho. E ainda assim Eles puxavam por alguns minutos E depois Descansavam por meia hora. O carrinho era cheio de rodinhas. E essas 300 pessoas Tiveram que empurrá-lo e movê-lo Centímetro por centímetro O arco estava desamarrado E isso foi apresentado ao Sr. Shiva E ele falou Esse é um bom arco E o pegou Quando ele pegou Aquele arco Quase que todos os semideuses desmaiaram Era um arco tão grande E Shiva estava levantando-o facilmente Então o Ingrid ficou dizendo Está vendo? Eu disse Ele é muito forte Não pense que ele é apenas um renunciante Que está meditando Ele tem muita força Shiva então Amarrou o arco E disse Tudo bem Estou pronto Então eles foram até o Sr. Brahma E perguntaram Querido Sr. Brahma Por favor Convide o Sr. Vishnu Para falarmos com ele Brahma começou a meditar E viu que o Sr. Vishnu Estava sentado Lá em Chetadwipa E ele estava dizendo Para Lakshmi Eu me pergunto O que será que Brahma Está fazendo agora? Talvez algum demônio Esteja lá Como pode Algum demônio Ter aparecido Sem o meu conhecimento? Não Não há demônio não Então a deusa Lakshmi Respondeu Então você sabe Exatamente Por que ele está chamando você? Ah Ele quer que eu lute Com o Sr. Shiva E a deusa Lakshmi Disse Oh Eu gostaria de ver isso Então Minha querida deusa Se é o seu desejo Eu terei que fazer isso Então ele se levantou De seu assento E foi para o outro lado Do oceano de leite E ele disse Tudo bem Brahma Estou pronto Mas há uma condição Você não pode trazer Nenhuma arma Do mundo espiritual Nós vamos te dar Algo que seja Desse mundo Do contrário Você dominaria Facilmente Nós queremos Que tenha uma luta justa Então Vishnu Karma fez outro arco O de Shiva Era chamado De Maheshya Chapa E o arco Do Sr. Vishnu Foi chamado De Vishnu Chapa Ambos foram feitos Por Vishakarma E eram de igual Força Eles eram Exatamente iguais Então o Sr. Vishnu Foi e disse Não tem problema Eu vou levá-lo Então ele pegou O arco E o ergueu Quando ele tocou No arco Aquele arco Incorporou Um associado eterno Chamado Sarga Que é o seu arco Espiritual Como isso É um poder espiritual Nenhum dos devas Pôde perceber Que isso tinha acontecido Então eles foram Até o Sr. Shiva E o Sr. Vishnu Teve a visão De Maheshya Shiva ofereceu Suas reverências E bateu palmas E ficou em grande êxtase E Indra disse O que está acontecendo? E ele se virou Para Narada E continuou conversando Vai e diga para ele Desistir de sua devoção E lutar Narada foi até Shiva E disse Você se esqueceu Que você deveria Ter uma luta? Você já se rendeu? Então Maheshya respondeu Por favor Me abençoe Para que eu possa Lutar com você O Sr. Vishnu O abençoou Tudo bem Você pode lutar comigo Então Eles começaram a lutar Lutar E isso aconteceu Por um longo tempo Finalmente Shiva Baixou o arco E começou a fugir Do campo de batalha E todos os tipos De astras De armas sagradas Estavam saindo Da arma Do arco Do Sr. Vishnu E por isso Shiva fugiu Ele correu E saiu gritando Para Indra Eu te disse Eu te disse Agora estou com problemas O Sr. Vishnu Não estava com raiva Estava apenas sorrindo Mas então Todos os semideuses Oraram ao Sr. Vishnu Por favor Pare essa guerra Precisamos do Sr. Shiva Então a guerra acabou E o Sr. Shiva Fez salvo E aí No